Sibeli, você gosta de Fábio Júnior? Eu gosto! Eu também gosto, eu vou contar a história do Fábio Júnior, mas não é desse Fábio Júnior. Não é? É outro Fábio Júnior. A história que a gente vai contar agora é inspiradora e mais legal é que vem de uma criança. Lá no Oeste Catarinense, em Chapecó, o Fábio Júnior, de 11 anos, começou a fazer e vender bolos para pagar o tratamento do seu cãozinho de estimação. A repórter Andriele Zambonim, ela conta essa história pra gente, olha só. Sabe aquela história de quem quer, dá um jeito? Então, esse ditado combina muito bem com a relação de amor entre Fábio e Frederico. Eu amo ele, ele é parte do meu coração, é tudo pra mim. Aos 11 anos, Fábio provou que não existe idade para ser criativo e empreender. Ele montou a própria barraca para vender bolos e conseguir recursos para pagar o tratamento do cãozinho. Eu sempre quis fazer bolo, eu já aprendia desde criança. E daí eu resolvi aprender. Eu vi a minha mãe fazendo os bolos e resolvi tentar um dia sozinho. Eu fui lá, tentei e meus bolos cresceram. Daí, depois daquele dia, eu comecei a fazer bolo e eu resolvi ter essa ideia. Basta muito tempo fazer bolo e me convidaram para dois cursos de confeiteiro já. Eu quero muito ser confeiteiro quando eu crescer e também quero aprender várias coisas. O Fábio já tem a rotina definida todas as manhãs. Ele traz a mesa para fora de casa, os garfinhos, o álcool em gel e a bandeja de bolos. O sucesso é tanto que hoje a bandeja já ficou vazia. Postar no Instagram, essas coisas, para tentar nos ajudar. E graças a Deus conseguimos o valor para pagar consulta. Só falta o valor para conseguir o remédio. Fábio resgatou o Fred da rua há oito meses. Ele começou a ter problemas de saúde e com o dinheiro da venda dos bolos, Fábio descobriu que Fred está com sinomose. Agora, o que preocupa é dar continuidade ao tratamento. Fred já perdeu os movimentos da perna e precisa passar por fisioterapia. E ainda tem os custos com remédios. E agora vem uma tal de doença sinomose. Ele não estava se alimentando melhor, estava ficando com as pernas caindo toda hora, não estava conseguindo mais caminhar quase. A bondade e dedicação de Fábio enchem a mãe de orgulho. Dona Neide é quem ajuda o Fábio com os bolos. A receita é de família e guardada às sete chaves. A avó dele morreu faz três meses e ela fazia um bolo, um nega maluco, e daí um dia ele estava lá ajudando ela e ele pediu a receita e guardou. Porque, que nem eu te disse, era sonho dele, né? E daí ele disse que essa receita ele não vai passar para ninguém, é segredo de família. Por enquanto, ele disse que tem um monte de gente pedindo da receita, ele disse que por enquanto não vai falar. A primeira cliente de Fábio foi a vizinha, que também é empreendedora e passou algumas dicas de vendedora para vendedor. Então, quando eu passei aqui, vi ele sentado ali com duas folhinhas de caderno escrito. Não dava nem para enxergar o que estava escrito. E eu gritei para ele, o que você está vendendo? E ele disse, eu estou vendendo bolo. Eu falei, então me traz um. Ele já veio com outro para me vender o segundo. E aquele dia a gente conseguiu vender todos os bolos dele. O bolo levou o nome de o melhor bolo do mundo e já ganhou as redes sociais. E já que o bolo é receita de família, que fica guardado a sete chaves e considerado pelo próprio Fábio o melhor bolo do mundo, eu, claro, já garanti o meu pedaço também para ajudar o Fred. Para fazer encomendas, basta seguir o Fábio no Instagram, arroba Fábio do Bolo. Além de provar essa receita de família, é também uma oportunidade de ajudar o pequeno Fred. Tem que ter muita fé e não desistir do sonho. Não precisa ter vergonha. Eu também tinha um pouquinho de vergonha quando eu comecei antes do Fred estar doente. Mas agora eu já estou falando com os clientes melhor que nada. Então, nunca desiste. Sempre tem que ter fé e não desistir dos seus sonhos. Detalhe, ele só tem 11 anos de idade, hein? A gente resolveu também dar uma olhadinha no Instagram do Fábio. Vamos colocar aí para o pessoal conhecer? É arroba Fábio, underline dos, underline bolo. Fábio dos bolos. Fábio dos bolos. E está aí, está com bastante seguidor ele, não para de crescer. Ontem a gente deu uma olhadinha, ele estava com mil seguidores. Hoje já tinha 2.700, Fernando. Está crescendo muito rápido. Vamos ajudar então o Fábio e também o Fred, o cãozinho dele. Se tiver um hospital aí na região para animais, um veterinário que queira ajudar, o Fábio dos bolos vai ficar muito feliz. Quem sabe até não faz uma encomenda especial para quem for ajudar. Agora, se pega uma criança dessa, alguém que tem uma visão ali, um empresário, não dá para botar a trabalhar, mas para conduzir essa criança, oferecer um curso, oferecer uma qualificação, uma aula de inglês, um cara desse vai longe, Marista. Ele tem esse daí, o empreendedorismo no sangue, né? Você vê, desde novinho, colocou a plaquinha ali, os vizinhos, claro, ajudaram ele, mas ele está vendendo, está fazendo sucesso lá em Chapecó. Coisa boa.